Ele pegou? Default! Meu deus! Ah! Code! Alô! Code! Alô! Minha famosa drogaon! Code, alô! Code tá aí, eu acho! Lagô! Lagô! Tarique do céu! Lagô! Nossa, velho! Lagô! Nossa, fomos quebrada! Não, fomos quebrada! Fomos quebrada, velho! Fomos quebrada, velho! Isso, velho! É, né! Fomos quebradíssima, velho! Fomos quebradíssima, velho!